Vivo trabalhando, tô sempre no corre, por isso tá melhorando Tem vizinho meu dizendo até que eu tô roubando Mas não tem fofoca que me desfoca do plano De vez em quando eu lanço uns tênisão bacana Mas já coloquei muito prego na Havaiana Quem tá buscando a melhora pode pá Na melhor hora sua vitória vai chegar Mano fica firme, não desiste, tô falando Falta pouco, só confia, Deus na frente vai dar certo É quando a gente tá lá caído e tudo parece perdido Que ele vem e tira a gente do deserto A minha fé naquele que andou sobre as águas Parou tempestade e os peixes multiplicou Sou daquele que venceu a morte no terceiro dia Ressuscitou, preciso falar mais nada Eu sou herdeiro do trono Vivo trabalhando, tô sempre no corre, por isso tá melhorando Tem vizinho meu dizendo até que eu tô roubando Mas não tem fofoca que me desfoca do plano De vez em quando eu lanço uns tênisão bacana Mas já coloquei muito prego na Havaiana Quem tá buscando a melhora pode pá Na melhor hora sua vitória vai chegar Mano fica firme, não desiste, tô falando Falta pouco, só confia, Deus na frente vai dar certo É quando a gente tá lá caído e tudo parece perdido Que ele vem e tira a gente do deserto A minha fé naquele que andou sobre as águas Parou tempestade e os peixes multiplicou Sou daquele que venceu a morte no terceiro dia Ressuscitou, preciso falar mais nada Eu sou herdeiro do trono, filho do dono, do ouro e da prata A minha fé naquele que andou sobre as águas Parou tempestade e os peixes multiplicou Sou daquele que venceu a morte no terceiro dia Ressuscitou, preciso falar mais nada Eu sou herdeiro do trono, filho do dono, do ouro e da prata Filho do dono, do ouro e da prata O Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares